Discofilia Nova história da música popular brasileira, fascículo 27 Tom Jobim 1977 Garota de Ipanema Astro Gilberto e João Gilberto Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Chega de saudade João Gilberto Vá minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade a realidade Desafinado João Gilberto Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas um que Deus me deu Se você insiste em classificar Samba de uma nota só Tom Jobim A felicidade Agostinho dos Santos A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece Dindy Silvia Teles Tereza da Praia Dick Farnei Dick Farne e Lúcio Alves Lúcio, eu arranjei novo amor No Leblon Que corpo bonito Que pele morena Que amor de pequena Amar é tão bom Ela tem o nariz levantado Os olhos verdinhos Bastante puxados Cabelo castanho E uma pinta do lado Águas de março Elis Regina e Tom Jobim É pau É pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida É o sol É a noite É a morte É o laço É o anzol É peroba do campo É o nó da madeira É o matita pereira É madeira de vento É a imaceira É um mistério profundo É o queiro ou não queiro